Prova e vede Prova e vede Prova e vede Quão suave é o Senhor Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Prova e vede Quão suave é o Senhor Contemplai a sua face e alegrai-vos E o vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia Prova e vede Quão suave é o Senhor O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salva Prova e vede Quão suave é o Senhor Fênis o homem que tem nele o Seu refúgio Prova e vede Quão suave é o Senhor Amém Amém Amém